Bom, O Golpe de Área é o meu primeiro romance, eu publiquei já um livro de contos e alguns livros de poesia e esse romance conta a história de um poeta que está auto-exilado em Buenos Aires, não explica muito bem o motivo por que ele está lá e no quarto mês dele em Buenos Aires ele conhece um grupo de garotas brasileiras que estão lá de férias e elas por uma série de coincidências e acasos vão morar com esse poeta e aí é a história da relação dele com elas, das amizades que vão surgindo, dos casos amorosos e tal e aí é isso, o livro é narrado em primeira pessoa, como tudo que eu escrevo, eu parto de um fato autobiográfico e enfim, altero a biografia conforme as necessidades internas do texto e é isso, são 14 capítulos, 100 páginas e a história desse poeta e dessas meninas brasileiras até que elas vão vindo embora em momentos diferentes do livro e as coisas vão acontecendo parece muito os cafés e bares de Buenos Aires, se passa na região ali da Santelmo, Recoleto e Palermo os bairros turísticos de Buenos Aires e é isso. eu escrevi esse livro, a primeira versão, entre 2005 e 2006, aí eu parei, deixei quase dois anos o livro de lado e retomei agora, no começo de 2008, eu retomei o livro, reescrevi tudo e tal então levou uns dois anos de trabalho, mas com essa parada de quase dois anos também entre a primeira versão e a segunda e foi um trabalho exaustivo, assim, nunca tinha escrito um texto tão longo então foi uma experiência muito nova pra mim, mas foi legal, assim, valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.